Chega de Tanto Sofrimento É Ele que sente a tua dor E quer te fazer um vencedor Não dê lugar para a tristeza Só Ele te mostra a singileza Ouça a voz do Salvador Ele te fala com amor Só Cristo tem vitória pra você Só Ele tem abrigo pra você Ele diz assim Não temas, filho querido Não temas Todos momentos eu estou sempre contigo Não adianta querer temer o mal Se contigo está o grande general Não adianta querer temer o mal Chega de Tanto Sofrimento Jesus te vê neste momento É Ele que sente a tua dor E quer te fazer um vencedor Não dê lugar para a tristeza Só Ele te mostra a singileza Ouça a voz do Salvador Ouça a voz do Salvador Ele diz assim Não temas, filho querido Não temas, filho querido Não temas, filho querido Todos momentos eu estou sempre contigo Não adianta querer temer o mal Não adianta querer temer o mal Temer o mal Se contigo está o grande general 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 Ouça a voz do Salvador No alça Uma vez A voz do Salvador Não adianta Iflosa Peuoso A voz do Salvador O grande general Vamos crer neste momento, vamos unir a nossa fé Vamos conquistar o Brasil pra Jesus de Nazaré Nosso país é abençoado, basta somente profetizar Que o Brasil, em nome de Cristo, estará nos braços de Jeová Brasil, nosso país, ouça a voz do Salvador Através dos braços de honra que Deus assim levantou Brasil, oh pátria amada, grande amor Deus tem por você Profetizamos em nome de Cristo, que não irás merecer Chegou a hora, Brasil amado, de levantar os olhos pro céu E contemplar o Filho de Deus, o nosso amado Emmanuel Ele é a solução para toda a humanidade Nosso país será de Cristo e terá felicidade Brasil, nosso país, ouça a voz do Salvador Através dos braços de honra que Deus assim levantou Brasil, oh pátria amada, grande amor Deus tem por você Profetizamos em nome de Cristo, que não irás merecer Brasil, oh pátria amada, grande amor Deus tem por você Brasil, oh pátria amada, grande amor Deus tem por você Brasil, ó Padre amada, grande amor Deus tem por você Profetizamos em nome de Cristo, que não irás perecer Brasil, nosso país, ouça a voz do Salvador Através dos vasos de honra, que Deus assim levantou Brasil, ó Padre amada, grande amor Deus tem por você Profetizamos em nome de Cristo, que não irás perecer Com o meu Brasil Não te esqueças de Deus Não te esqueças de Deus Ele é o teu amigo, teu companheiro, teu abrigo Teu refúgio e proteção Não te esqueças de Deus Ele sempre está contigo Te livrando do perigo Com a sua forte mão Lembras de quando estavas tão distante Perambulando sem Jesus a todo instante Como era triste pelas ruas da cidade Grande era o vazio sem ter a felicidade Mas um certo dia, pra você a luz brilhou Foi Jesus Cristo, esta luz quem te brilhou Agora não andas no caminho da escuridão Jesus Cristo te deu a mão e te livrou da condenação Ele é o teu amigo, teu companheiro, teu abrigo Teu refúgio e proteção Não te esqueças de Deus Não te esqueças de Deus Ele sempre está contigo Te livrando do perigo Com a sua forte mão Lembras de quando estavas tão distante Perambulando sem Jesus a todo instante Como era triste pelas ruas da cidade Grande era o vazio sem ter a felicidade Mas um certo dia, pra você a luz brilhou Foi Jesus Cristo, esta luz quem te brilhou Agora não andas no caminho da escuridão Jesus Cristo te deu a mão e te livrou da condenação Não te esqueças de Deus Não te esqueças de Deus Ele é o teu amigo, teu companheiro, teu abrigo Teu refúgio e proteção Não te esqueças de Deus Não te esqueças de Deus Não te esqueças de Deus Ele sempre está contigo Te livrando do perigo Com a sua forte mão Com a sua forte mão Com a sua forte mão laut Existem mil razões para louvar Existem mil razões para dizer Jesus te ama Jesus te ama Jesus te ama Existem mil razões para agradecer Existem mil razões para bem dizer Por nome santo Por nome santo Somente Jesus Cristo é digno De receber a glória e louvor Ele é nosso salvador Somente a Jesus Cristo adoramos Não existe outro Deus igual a Ele Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus é o Senhor Existem mil razões para louvar Existem mil razões para dizer Jesus Jesus te amo Jesus te amo Jesus te amo Jesus te amo Existem mil razões para agradecer Existem mil razões para bem dizer Existem mil razões para bendizer Por nome santo Por nome santo Somente Jesus Cristo é digno De receber a glória e louvor Ele é nosso Salvador Somente a Jesus Cristo adoramos Não existe outro Deus igual a Ele Jesus Cristo é o Senhor Jesus é o Senhor Somente Jesus Cristo é digno De receber a glória e louvor Ele é nosso Salvador Somente a Jesus Cristo adoramos Não existe outro Deus igual a Ele Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Jesus Cristo é o Senhor Sim, tudo isso é só eu Escute os meus conselhos, dobra agora os teus joelhos, leia a palavra de Deus Aceitando a Jesus Cristo, deixando todo o lixo, o pecado tão cruel Jesus Cristo está voltando e está preparando o seu povo para o céu O céu de eterno gozo que será nosso repouso junto com Emmanuel O céu de eterno gozo que será nosso repouso junto com Emmanuel Deus amou de tão maneira, este mundo pecador Enviou seu filho ao mundo para salvar o moribundo das guerras do tentador Deus amou de tão maneira, este mundo pecador Enviou seu filho ao mundo para salvar o moribundo das guerras do tentador Meu amigo escute agora, tem muita gente que até chora nas garras do tentador Praticando o pecado e todo atrapalhado, entristecendo o criador Escute os meus conselhos, dobra agora os teus joelhos, clame a Deus em oração Arrependendo dos pecados que serão perdoados por Jesus, oh meu irmão Deus amou de tão maneira, este mundo pecador Enviou seu filho ao mundo para salvar o moribundo das guerras do tentador Deus amou de tão maneira, este mundo pecador Enviou seu filho ao mundo para salvar o moribundo das guerras do tentador Deus amou de tão maneira, este mundo pecador Enviou seu filho ao mundo para salvar o moribundo das guerras do tentador Enviou seu filho ao mundo para salvar o moribundo das guerras do tentador Enviou seu filho ao mundo pra salvar o moribundo das garras do tentador Quem crê em Jesus Cristo pode ter certeza, não terá decepção Não será confundido, não será rejeitado que aceitar o seu perdão Jesus Cristo disse assim, de maneira nenhuma eu lançarei fora Pois meu plano é este mesmo, de salvar o homem perdido e levá-la para a glória Pois meu plano é este mesmo, de salvar o homem perdido e levá-la para a glória O meu plano é este mesmo, o meu plano é este mesmo De salvar o homem perdido que anda no pecado e levá-la para a glória O meu plano é este mesmo, o meu plano é este mesmo De salvar o homem perdido que anda no pecado e levá-la para a glória Não adianta o homem pensar em sua mente que não tem mais solução Jesus Cristo é a saída, é só Ele dar varida pra todos que se entregaram Ele disse vinde a mim, os cansados e oprimidos eu vos aliviarei Creio agora, nesta hora, vem agora, sem demora, é palavra do meu Rei Creio agora, nesta hora, vem agora, sem demora, é palavra do meu Rei O meu plano é este mesmo, o meu plano é este mesmo De salvar o homem perdido que anda no pecado e levá-la para a glória O meu plano é este mesmo, o meu plano é este mesmo De salvar o homem perdido que anda no pecado e levá-la para a glória O meu plano é este mesmo, o meu plano é este mesmo De salvar o homem perdido que anda no pecado e levá-la para a glória O meu plano é este mesmo, o meu plano é este mesmo De salvar o homem perdido que anda no pecado e levá-la para a glória De salvar o homem perdido que anda no pecado e levá-la para a glória Antigamente andava angustiado, como era triste minha vida sem Jesus Sempre vagava pelas ruas da cidade, sem esperança lá nas trevas sem luz Antigamente andava angustiado, como era triste minha vida sem Jesus Sempre vagava pelas ruas da cidade, sem esperança lá nas trevas sem luz Mais um certo dia numa igreja eu entrei, aceitei o Salvador e a Ele me entreguei Mais um certo dia numa igreja eu entrei, aceitei o Salvador e a Ele me entreguei Quem não sabe o que é felicidade, eu vou dizer com toda sinceridade Quem fez Jesus viver com tranquilidade, com certeza vai morar lá na cidade Cidade Santa, Nova Jerusalém, é pra lá que eu estou indo, tu não queres ir também Cidade Santa, Nova Jerusalém, é pra lá que eu estou indo, tu não queres ir também Hoje sou um homem transformado, foi Jesus Cristo que mudou todo o meu ser Hoje não ando mais atrapalhado, é Jesus Cristo a razão do meu viver Hoje sou um homem transformado, foi Jesus Cristo que mudou todo o meu ser Hoje não ando mais atrapalhado, é Jesus Cristo a razão do meu viver Mais um certo dia numa igreja eu entrei, aceitei o Salvador e a Ele me entreguei Mais um certo dia numa igreja eu entrei, aceitei o Salvador e a Ele me entreguei Quem não sabe o que é felicidade, eu vou dizer com toda sinceridade Quem tem Jesus viver com tranquilidade, com certeza vai morar lá na cidade Cidade Santa, Nova Jerusalém, é pra lá que eu estou indo, tu não queres ir também Cidade Santa, Nova Jerusalém, é pra lá que eu estou indo, tu não queres ir também Cidade Santa, Nova Jerusalém, é pra lá que eu estou indo, tu não queres ir também Cidade Santa, Nova Jerusalém, é pra lá que eu estou indo, tu não queres ir também Cidade Santa, Nova Jerusalém, é pra lá que eu estou indo, tu não queres ir também Eu tenho um amigo que não me abandona, amigo fiel, igual a este eu nunca vi Nas horas difíceis ele está comigo, clamo seu nome, ele vem me socorrer Com este amigo, com este amigo, ele me guarda, noite quando eu durmo, amigo fiel, igual a este eu nunca vi Seu nome é Jesus, o leão da tribo de Judá, ele é fiel, você pode confiar Da mesma forma estará com você Seu nome é Jesus, o celeiro, o príncipe da paz Estou com ele, não largo jamais, é o senhor da minha vida, ele me satisfaz Já passei por períodos, ele me livrou, entre muitos assaltos, ele me guardou Onde quer que eu esteja, ele está comigo, me protegendo, me livrando do mal Se estou no Brasil, ele está presente, se for para o estrangeiro, comigo está Vindo a tristeza, ele me alegra, guia meus passos aqui sobre a terra Amigo fiel, igual a este eu nunca vi Seu nome é Jesus, o leão da tribo de Judá Ele é fiel, você pode confiar Da mesma forma estará com você Seu nome é Jesus, o celeiro, o príncipe da paz Estou com ele, não largo jamais É o senhor da minha vida, ele me satisfaz Ele me satisfaz Ele me satisfaz Eu gostarei! Eu gostarei! O servo de Deus que é fiel E anda na sua luz Que se esforce em obedecer O que diz Senhor Jesus Não faltará farinha na panela E o azeite na botija Não faltará farinha na panela E o azeite na botija Eu nunca vi o justo mendigar no pão E sua descendência também não Eu nunca vi o justo mendigar no pão E sua descendência também não Eu nunca vi o justo mendigar no pão E sua descendência também não Eu nunca vi o justo mendigar no pão E sua descendência também não O servo temente e obediente Ao poderoso Deus do céu Que leva os dismos e as ofertas Na casa de Deus, Emmanuel E seu celeiro se multiplica Em abundância sempre estará E seu celeiro se multiplica Em abundância sempre estará Eu nunca vi o justo mendigar o pão E sua descendência também não Eu nunca vi o justo mendigar o pão E sua descendência também não O servo temente e obediente Ao poderoso Deus do céu Que leva os dismos e as ofertas Na casa de Deus, Emmanuel E seu celeiro se multiplica Em abundância sempre estará E seu celeiro se multiplica Em abundância sempre estará Eu nunca vi o justo mendigar o pão O servo temente e obediente O servo temente e obediente O servo temente e obediente Eu nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência também não Eu nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência também não Eu nunca vi o justo mendigar o pão Nem sua descendência também não Sou brasileiro nascido em São Paulo Minha vida é um embalo servindo a Jesus E me casei com a irmã lá da Bahia Nossa vida é uma harmonia carregando a nossa cruz Tenho três filhos muito abençoados Nasceram em BH e Minas Gerais Temos um sonho que vai se realizar Mora em Jerusalém onde reina gozo e paz Temos um sonho que vai se realizar Mora em Jerusalém onde reina gozo e paz Este sonho vai se realizar Mora em Jerusalém onde reina gozo e paz Este sonho vai se realizar Mora em Jerusalém onde reina gozo e paz Atualmente moro em Belo Horizonte Cidade industrial mas só estou de passagem Pois nesta terra a vida é passageira Não falo de brincadeira vamos fazer uma viagem Se te entregares agora Jesus Cristo Deixando todo o lixo o pecado tão cruel Sua passagem estará garantida Pois na hora da partida irás morar lá no céu Sua passagem estará garantida Sua passagem estará garantida Pois na hora da partida irás morar lá no céu Este sonho vai se realizar Mora em Jerusalém onde reina gozo e paz Este sonho vai se realizar Mora em Jerusalém onde reina gozo e paz Atualmente moro em Belo Horizonte Cidade industrial mas só estou de passagem Pois nesta terra a vida é passageira Não falo de brincadeira vamos fazer uma viagem Se te entregares agora Jesus Cristo Deixando todo o lixo o pecado tão cruel Sua passagem estará garantida Pois na hora da partida irás morar lá no céu Este sonho vai se realizar Mora em Jerusalém onde reina gozo e paz Este sonho vai se realizar Mora em Jerusalém onde reina gozo e paz Este sonho vai se realizar Mora em Jerusalém onde reina gozo e paz 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 Obrigado.